Nauberflex, a primeira desempenadeira de alto desempenho fabricada no Brasil, com a qualidade e preço justo que você merece, de profissional para profissional. A Naubermáquinas tem uma grande novidade para você. Com o objetivo de valorizar o investimento do profissional, apresentamos as novas desempenadeiras Nauberflex, com sistema fácil de troca de lâminas. Para saber se a Nauberflex é do modelo que troca a lâmina, verifique na lateral esquerda se possui um adesivo com QR Code. Encontrando o QR Code para entender o passo a passo da troca de lâmina das desempenadeiras Nauberflex, basta ler o QR Code com a câmera do seu celular, que será direcionado ao vídeo de orientação para a troca de lâmina. Devido à dificuldade de transporte de lâminas avulsas, e com a preocupação de entregar um produto 100% garantido a um preço justo, a venda das lâminas de reposição será feita exclusivamente por vendedores da marca Nauber e assistentes técnicos, que receberão o produto em uma embalagem Master muito bem acondicionada. Solicite ao seu parceiro logista que entre em contato conosco e se torne um distribuidor Nauber. Vamos lá! Antes de tudo, recomendamos sempre o uso de equipamentos de proteção individual, nesse caso, imprescindível o uso de luvas anticortante ou luva de raspa para evitar cortes nas mãos durante a colocação da nova lâmina. Estando com a Nauberflex e a nova lâmina em mãos, remova o adesivo por uma das extremidades. Remova a tampa menor do fecho lateral. Com cuidado, puxe a lâmina usada no sentido lateral, até que desencaixe por completo do cabo. Com uma espátula, limpe o friso da desempenadeira. Se necessário, lave-a para deixar em boas condições para o encaixe da nova lâmina. Cuidadosamente, pegue a nova lâmina e insira no cabo pressionando os grampos e encaixando-os no perfil. Caso o cabo de sua desempenadeira usada possua um pequeno desgaste, é possível abrir os grampos da lâmina para aumentar a pressão e evitar que a lâmina se desprenda do cabo. Com uma nova lâmina colocada, confira o alinhamento final. Coloque novamente a tampa menor na lateral da desempenadeira. Cole o adesivo para manter a tampa menor presa ao cabo. Pronto! Sua Nauberflex está preparada para o uso. É importante lembrar dos cuidados básicos com a sua Nauberflex. A lâmina da Nauberflex é desenvolvida com a espessura ideal para o alisamento de massa corrida e massas de acabamento, proporcionando flexibilidade e alto desempenho. Portanto, evite batidas, flexões contrárias ao sentido do trabalho e forças desproporcionais para não danificar a lâmina. Ao guardar sua ferramenta, não deixe exposta ao sol ou armazenada em locais de alta temperatura. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte técnico. Agradecemos a preferência por produtos Nauber, Nauber Máquinas. Acesse nosso site e conheça toda a nossa linha de produtos.